Flávio Moreno, cantar mais uma rapidinho, está em cima da hora. Antes, os meus agradecimentos pela tua vinda, tua categoria, compositor, cantor. Parabéns, viu? Falou? Com certeza, obrigado. Queria mandar um abraço só especial para o meu amigo Elias Wagner, que canta com o Amado Batista, está fazendo participação comigo aí no meu mais novo CD. Beleza. Amado Basílio, Serginho de Goiás e Robério Rios, da Bahia, lá em Peso também. Bom também. Está aí, se você quiser viajar com esse moço aqui, se você quiser ser empresário dele, é ligar para ele, o moço canta muito bem, banda, vale a pena conferir, viu? E vamos ver se você arruma um cara sério e honesto, né? Com certeza. Esse meio para pegar a gente veiaca, Deus o livre, a coisa é demais da conta. Não é mesmo? Muito caloteiro por aí mesmo. Como chama a música? Amante da Lua. Amante da Lua. Olha que modão bonito para você gostar. É. É. Outra vez estou perdido Sem saber pra onde ir Outra vez estou largado Sem destino Pagando por aí Anoiteço e amanheço no boteco Bebendo por você Depois que você saiu da minha vida Não tem sentido o meu viver Eu só tenho minha velha viola Minha eterna companheira E com ela conquistei o seu amor Mas não foi pra vida inteira Eu assumo, sou um louco apaixonado Trago essa paixão escancarada em meu olhar Mas duvido que amar como eu te amo Outra alguém vai te amar Você feriu meu coração Me nocauteou Me deixou no chão Não sei o que faço Sem o seu abraço Tudo é solidão É por isso que bebo e durmo na rua Virei um boêmio, amante da lua Esta paixão não tem cura Ou a beira da loucura E a culpa é toda sua Outra vez estou perdido Sem saber pra onde ir Outra vez estou largado Sem destino Pagando por aí Anoiteço e amanheço no boteco Bebendo por você Depois que você saiu da minha vida Não tem sentido meu viver Eu só tenho minha velha viola Minha eterna companheira E com ela conquistei o seu amor Mas não foi pra vida inteira Eu assumo Sou louco apaixonado Trago esta paixão escancarada em meu olhar Mas duvido que amar como eu te amo Outra alguém vai te amar Você feriu meu coração Me nocauteou Me deixou no chão Não sei o que faço Sem o seu abraço Tudo é solidão É por isso que bebo e durmo na rua Virei um boêmio, amante da lua Esta paixão não tem cura Ou à beira da loucura E a culpa é toda sua Ô modão bonito hein Agora eu quero mostrar a minha família pra vocês Que estamos quase no encerramento Meu amigo Wagner Me aponta aí o Adolfo Nosso Câmara 1 aí Com aquela elegância Categoria Todas as quatro filas que estão aqui com a gente Esses elementos que levam pra você Imagem e som Com aquela categoria absoluta Tudo bem meu amigo Adolfo? Aquele carinho pra você Muito obrigado viu Por tua eficiência técnica Agora mostra nosso Câmara 2 Nosso filhão aí o Wagner Wagner Aquele carinho pra você viu Obrigadão Tá aí Pela eficiência Agora mostra o Júnior Nosso Na mesa de áudio Aquele carinho pra você viu Júnior O Júnior está aí também Com aquela elegância Categoria Mandando aquele som de alta qualidade Pra todos vocês aí Tá bom? A nossa produtora Dandria Tá aí também Aquele carinho Dandria Pra você Pra tua auxiliar Maria É Então aquele carinho E lá nos fundos Tá o Jair Vilasboa Alô já aquele carinho E os nossos visitantes Que tá aí Vocês estão vendo Essas moças bonitas Aquele carinho pra todos vocês aí Obrigadão pela amável companhia E pela visita também Que é importante Juninho Ao lado do Jair aí Juninho Aquele carinho pra você Viu? Categórico também Barbinha Agora né? Então E também no departamento comercial Silvia Silvia Aquele carinho pra você E também pra Estela E o nosso comandante geral Valdir Nonato Minha querida Águida Prado Rapidinho É com você Oi Gentil Então vamos lá né? Temos um alô pra Gabi Córdoba Que está assistindo o programa Um beijo Gabi Pro pessoal de Vitória No Espírito Santo Para Naíba Pra Emerlina Silva Santos Muito bom o programa Obrigada Hermelina Pra Campo Grande Mato Grosso do Sul Pessoal assistindo Eu vou falar os horários Das reprises Gentil Agora Pra quem não anotou ainda Tome nota Porque a partir das 21h30 Hoje Até as 23h Você pode conferir novamente esse programa Quinta-feira das 16h Às 17h30 Sexta-feira das 8h Às 9h30 Sábado das 16h30 Às 18h Domingo das 10h Às 11h30 Segunda-feira das 15h30 Às 17h Terça-feira Às 14h30 Às 16h E quarta ao vivo Para todo o Brasil e mundo Pelo nosso Facebook Arroba TV Rio Preto 7 E o nosso site www.tvriopreto.tv Tem o telefone também Que é o 3212 2829 Eu agradeço a participação O carinho E a companhia de todos E espero todos vocês também Na próxima quarta Se Deus quiser Obrigada Gentil Até semana que vem Águida Muito obrigado Para você também E a semana que vem A gente está junto Quarta-feira ao vivo Vamos fazer aí Nossa faixa 5 A faixa 5 É, do volume Chonado demais Chonado demais Isso Querido de amor É assim que estou Feito um cão Sem dom Tentando entender A razão E o porquê Deste abandono Eu durmo na rua Converso com a lua E falo de você Que pessoal ali O porquê E o porquê Eu durmo na rua E o porquê Eu durmo na rua